Mostra ali uma situação um pouco mais complicada pra ele. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra Luciana, que na verdade é transferindo aqui uma angústia, uma questão que a gente vem ouvindo já nos bastidores da política aqui do Ceará. Alguns deputados me procuraram já, né? Que o Datafolha, ele não coloca nessa pesquisa o André Fernandes, né? Que aparece na liderança. Corrupção de segundo turno, né? Exato. Ele não coloca o André Fernandes empatado tecnicamente com o Evandro Leitão. Sendo que ali em tese, na margem de erro, três pontos pra mais ou pra menos, eles estariam a seis pontos de diferença. Mas o Datafolha coloca ali com empate técnico na liderança o André e o capitão, mas não o André e o Evandro. Por que isso? É pela questão de que é o limite, é o extremo da margem de erro? Como é que é essa questão pra ser considerado o empate técnico? Sim, é ótimo esclarecer isso. E é muito importante isso que você colocou antes, né? Que as pesquisas são retratos do momento, né? Então, o que a gente tá vendo aqui são três fotos, né? Que aí a gente já começa, nessas três, ver um filme. Mas o principal que a pesquisa revela hoje é que o cenário tá totalmente indefinido, né? A gente tem um campo totalmente aberto aí pra todos os candidatos. Em relação a isso, o André Fernandes, ele tem 25% e o Evandro Leitão tem 19%. A diferença entre eles é de seis pontos percentuais. A margem de erro pro total da amostra é de três pontos. Então, isso significa que eles estão empatados no limite da margem de erro. E aí, estatisticamente, é mais provável que o André Fernandes esteja à frente. Porque a diferença deles é exatamente o dobro do limite da margem de erro. Por isso que a gente não considera que o Evandro esteja empatado com o André Fernandes e o Capitão Wagner. Nesse momento, nessa pesquisa, o Capitão e André empatam na liderança. E o Evandro empata com o Capitão Wagner e com o Sato. É até curioso, né? Nessa questão que a gente falou, né? Do retrato do momento. Às vezes as pessoas tomam como antecipação do resultado, né? Lembra-se muito do exemplo de 2022, né? Aliás, de 2018. Que muitas vezes, pessoas aliadas do presidente Jair Bolsonaro ou apoiadores divulgam pesquisas que foram realizadas, inclusive até uma do Datafolha, ainda no primeiro turno, com simulações de segundo turno em que o Haddad venceria o Bolsonaro. Falando, olha aí, as pesquisas erraram. Sendo que, no dia do resultado mesmo, as pesquisas foram muito próximas, né? Aí pegam uma pesquisa que foi realizada no primeiro turno, ainda não tinha nem começado o segundo, não tinha da definição, e aí queriam dizer que aquilo era uma previsão do resultado. Quando não, ainda haveria toda uma campanha pela frente e uma campanha de segundo turno já fechada entre dois candidatos. Enfim, só para destacar essa questão. E outra pergunta que eu te faria era, a gente teve também essa novidade com relação a essa pesquisa de agora, que a margem de erro foi de 4 pontos percentuais para 3. Diminuiu, então, essa margem aí de erro. Por que isso aconteceu? É o número de questionários, metodologia? Eu queria só que esclarecesse isso. É, a margem de erro está ligada diretamente à amostra, né? Então, a quantidade de entrevistas realizadas. Então, na pesquisa anterior, a gente tinha em torno de 600 entrevistas, a margem de erro era de 4 pontos, e agora a gente tem 826, por isso a margem de erro agora é de 3 pontos percentuais. E esse ponto também que você levou no segundo turno é interessante, porque a gente também fez simulações de segundo turno, né? Nessa pesquisa, mas assim, o segundo turno é uma outra pesquisa, né? Zera tudo. Por enquanto, nesse período...